Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é o Leonardo Nunes. No vídeo de hoje vamos falar sobre o ouro que está rompendo 2 mil dólares, que maravilha! Vamos falar também sobre o momento da Bolsa aqui no Brasil, setor bancário caindo forte, vamos entender o risco que você tem neste momento, vamos falar sobre eleições americanas, economia e sobre criptomoedas, vamos falar sobre o atual momento do Bitcoin. É, tava esperando, né? Então se você tá preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos declar! Para a primeira vez na história, o dólar era apenas um pedaço de papel, backed apenas por a faith da Federal Reserve e a sua política. O que isso significa para você? O dólar será só muito hoje como é hoje. O que a promise foi apenas as bom as a Fed actions behind it. Mas, após a pressão de Nixon e clínica a falha econômica teorias, a Fed refused to raise rates. Over the next decade, the cost of living more than doubled, as the dollar lost more than half its value. Eles falavam nos dizer que não vamos deixar a inflação sair desta vez. E então a taxa de desempenho aumentaria e tudo isso seria esquecido. Porque as pressões políticas cresceriam. Onde eles vêm? Eles vêm do Congresso, eles vêm do administração, eles vêm do comunidade de negócios, eles vêm do labor unions. E foi muito difícil de resistir. E o tempo todo o colímeto de opinião era contra eles. E Arthur Burns, o chairman da Fed, ele não faz o que um bom central banco deveria fazer, e raise rates para romper a inflação. E, ao mesmo tempo, as 70 anos terminou, foi um total de uma messa. Prendizou infamously durante a presidência do Carter. Inflation estava aumentando e a unemploymenta aumentada ao mesmo tempo. Isso não era suposto de acontecer. Bom, começando mais um vídeo do canal. E antes, aquela dica importante para você que quer ter mais conteúdos como este aqui deste vídeo, para você que quer estar mais no dia a dia comigo, segue esse perfil, o meu perfil lá no Instagram. E eu estou sempre compartilhando coisas bacanas sobre tudo que eu trago aqui nos vídeos. Então, segue agora mesmo. Depois de renovar o recorde histórico em dólar, o ouro agora rompe a barreira psicológica dos 2 mil dólares. 2 mil dólares, é isso mesmo. A onça do ouro hoje está acima de 2 mil dólares. E eu estou gravando esse vídeo exatamente no dia que esse patamar foi rompido. E como eu já trouxe no último vídeo, eu venho compartilhando essa informação econômica sobre o atual sistema de como funciona essa grande bolha econômica que estamos vivendo atualmente, inflada por dinheiro em preços de bancos centrais sem lastro, e com juros baixos que acabam trazendo esse cenário para o ouro. O ouro vem crescendo porque as moedas fiduciárias ao redor do mundo estão perdendo valor. Agora, a cada dia, o seu poder de compra vai diminuir se a gente comparar a principal moeda ou o dinheiro verdadeiro que é o ouro. Quando você relaciona a bolsa ao ouro, quando você relaciona o seu poder de compra ao ouro, em qualquer moeda do mundo, você logo vê que você tem inflação e que o seu dinheiro já não tem mais o mesmo poder de compra. Essa é uma notícia que deveria ser uma forma de a gente comemorar aqui, mas é preciso lembrar que as consequências desta alta do ouro que estamos vendo agora irá afetar a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. As pessoas que serão extremamente prejudicadas pela quebra desse sistema, pelo colapso da moeda americana. Como você vê nesse gráfico aqui, o dólar index, esse gráfico é o gráfico que compara o dólar frente às principais moedas do mundo, ele vem em franca queda desde o pico que aconteceu ali no mês de março. E agora a gente tem esse patamar embaixo de 80 pontos, que é o suporte final desta queda. Por enquanto, economicamente, mesmo os veículos financeiros não estão colocando o risco do dólar neste exato momento. Alguns até acreditam que a alta do ouro, que a alta da prata, é uma bolha e que os investidores devem ficar de fora. Não, não é uma bolha e essa alta só está começando. Olha aqui o gráfico do ouro atual e olha o gráfico do dólar. Você vê que os dois investimentos estão andando na contramão. Então, se o ouro vai continuar subindo e muito provavelmente vai buscar agora o patamar de 3 mil dólares, como já esperamos, eu já venho compartilhando com você, o dólar deve continuar a sua trajetória de queda. Ele está falando da queda do dólar, o dólar só sobe. Bom, pela milésima vez, aos novos que estão visitando o canal, as pessoas que não têm o tempo de ouvir e nem estudar os vídeos de forma a entender o conteúdo que eu estou passando aqui, o dólar vem se fortalecendo em frente ao real porque temos uma moeda ainda mais fraca. Quando falamos do colapso do dólar, falamos do dólar frente a todas as moedas do mundo. E mesmo o dólar frente ao real nos últimos tempos já vem perdendo bastante força. O dólar não consegue engatar uma sequência de alta. Vamos lembrar também que aqui no Brasil temos uma moeda de um país que está com a situação fiscal bastante delicada. A gente está chegando muito perto a 100% do PIB. E como eu já antecipei para você em outros vídeos aqui, isso vai trazer novos impostos. E agora já está aprovado, já está confirmado que vão tentar passar uma nova CPMF, o novo imposto. É claro que os gastos do governo, todo esse auxílio que é pago, é cobrado de você. Então todo o governo do mundo que está agora colocando estímulos, passando esse cheque para ajudar pessoas com problemas neste atual momento, todos esses estados, todas essas máfias irão colocar novos impostos. Se não vão colocar agora, como está acontecendo nos Estados Unidos, é porque temos um momento de eleições, e nesse momento de eleições, impostos não vão subir. Mas mesmo se o Donald Trump conseguir a reeleição, um presidente que tenha esse viés mais de direita republicano, ele deve subir impostos. O governo americano, com esse alto endividamento, principalmente com os gastos que estamos vendo atualmente, podendo aí passar um pacote que varia de 1 trilhão a 3 trilhões, como pretendem os democratas agora no Congresso, para continuar esse estímulo da economia, isso aí pode ainda trazer mais momento ruim para o dólar e, com consequência, teremos mais impostos. Se for o socialismo, John Biden, não esquecemos que o socialismo também está agora no momento que estamos vivendo o governo Donald Trump. Você que acredita que o Donald Trump é um partido de direita, ah, o Donald Trump está adotando políticas socialistas agora, ele está ajudando pessoas com cheques e estímulos, está estatizando empresas, como um governo socialista faz. Então, é isso que ele está fazendo agora. Fora que ele também está se valendo da impressora de moeda do Banco Central americano para trazer todos esses estímulos aí. E ele corre risco de perder as eleições, pelo menos as pesquisas trazem isso, mas as pesquisas erraram nas últimas eleições, muita gente vem aqui nos comentários colocar esse argumento, as pesquisas erraram, eu duvido. Se a gente observar bem, realmente é bastante difícil o John Biden, como figura, ganhar o Donald Trump. Mas a gente está vivendo um momento econômico bastante delicado e esse momento econômico misturado com a pandemia, já que a pandemia agora é culpada pelo que está acontecendo e não tudo que a gente vem trazendo e compartilhando com você aqui, pode ser que o John Biden, essa figura, realmente consiga vencer as eleições. O que realmente a gente pode perceber é que serão umas eleições bastante disputadas. O Donald Trump já está tentando até jogar essas eleições aí para frente, ele pelo menos tweetou isso, e o mercado viu isso de forma muito mal. Dá até para entender a visão do Donald Trump e tentar ganhar mais tempo nessa corrida eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, se essa eleição fosse antecipada, se ela fosse agora, por exemplo, ele teria muito mais chance de vencer do que em novembro, quando teremos acabado já o terceiro, quarto, e a gente vai ter ainda mais resultados de empresas e vamos ver realmente como está a situação econômica. Nesse momento que o PIB americano no segundo trimestre chegou a uma queda de mais de 30%, como é que será que vai ser a recuperação do terceiro trimestre? O próprio Banco Central americano faz uma projeção de uma alta de 19% no terceiro trimestre, no PIB americano. Será que vamos ter essa recuperação? A gente não está vendo esses números aí na economia, a gente está vendo ainda 55 milhões de pessoas desempregadas, o índice de produção está aumentando aos poucos, alguns números um pouco positivos, mas a economia também está se mantendo por causa desses cheques do Estado, por causa dessa ajuda do governo, que está emprestando direto para a população e para algumas empresas se manterem no atual momento. Se esse estímulo parar, aí a gente vai saber realmente como está a economia atual, porque muitas pessoas vão perder até formas de pagar suas dívidas, vão perder poder de compra e vão acabar consumindo menos. Muitas pessoas estão em casa recebendo mais do governo do que quando estavam trabalhando. O auxílio do governo acabou saindo muito alto e eles aprovaram aquilo de forma muito rápida e os republicanos sabem que atropelaram um pouco naquele momento e estão tentando passar esse pacote aí um pouco mais suave de um trilhão e os democratas querem, claro, mais, querem chegar até três trilhões nesse pacote e essa discussão ainda vai levar por mais algum tempo. O certo é que, seja lá quem vença nos Estados Unidos, o endividamento vai continuar. Agora as agências de classificação de riscos, como a FIT, já trouxe uma perspectiva negativa para os bondes americanos. Eu comentei recentemente no Instagram até que os bondes americanos já deveriam ter sido rebaixados há bastante tempo diante da incapacidade do governo americano de pagar essa grande dívida pública que já ultrapassa 27 trilhões de dólares. Então já deveria ter uma redução nessas notas que ainda carrega esse AAA, que é a nota máxima, né? Mas perto de um ano eleitoral isso não vai acontecer. Mas já essa perspectiva negativa de um possível corte aí na frente traz um cenário nebuloso para os bondes que também vão ajudando neste movimento que a gente está vendo nos metais preciosos. Então a alta dos metais preciosos não é um momento para comemorar, é um momento para a gente se precaver, porque muita coisa ainda virá pela frente. E aqui no Brasil, o ouro também vem batendo recorde, ultrapassou R$340 o grama. É, e parece que o ouro agora, com esse viés, com esse momento de alta do que está acontecendo nos Estados Unidos, muita gente vem trazendo essa discussão do ouro já aqui no Brasil, né? Então, que bom. Finalmente enxergaram o ouro, precisou do ouro fazer esse movimento todo, esse rali de alta para entenderem a importância desse investimento atualmente. E agora parece que os investidores, gestores, já estão buscando o ouro como proteção para o mercado e não o dólar. Isso seria muito mais saudável, apesar que muitos ainda continuam comprando o dólar para fazer o tal hedge, né? Se proteger da possível queda do mercado de ações. O mercado de ações vem caindo forte aí com essa nova CPMF. Com o resultado do Itaú, eu antecipei aqui para você o risco que você tinha investindo em setor bancário, nas ações do setor bancário. Muita gente já viu até brincar, fazer piada nos comentários, né? Mas agora a gente está vendo uma queda forte. Estou gravando esse vídeo no dia que as ações do Itaú estão caindo mais de 7%. O risco aí na dimplência com essa crise atual, mostra o quão preocupante é a economia neste exato momento. Milhares de pessoas estão com dificuldade de fazer receita, de pagar suas contas, de pagar suas dívidas e os bancos estão tendo que aumentar suas provisões para evitar essas possíveis perdas. E com isso, o risco atrelado aos bancos cresce sensivelmente. E eu trouxe aqui naquele argumento para que você não investisse ainda nas ações do setor bancário, que o setor bancário americano e europeu ainda está muito mais exposto que a situação aqui no Brasil. E agora, com essa discussão do possível fim do benefício do governo, essa situação pode piorar ainda mais. Se o benefício acabar, as pessoas que estão endividadas e estão usando esse dinheiro para pagar suas dívidas, vão ficar sem ter como honrar esse momento e os bancos vão passar por dificuldades ainda maiores. Então, esse estímulo que o governo está dando é mais uma ajuda para os próprios bancos americanos que em algum momento, quando esses estímulos cessarem, vão precisar de ajuda do governo. E hoje, com tanta fake news e com tanta má informação, porque muita gente fala coisas que realmente não fazem muito sentido. E venho também argumentando sobre o risco de investir no setor bancário e na Bolsa. Se você quer ter mais informações como essa, um conteúdo diário, eu criei o Clube do Dólar, que é uma lista VIP que recebe todos os dias comentários a respeito do mercado, diferentes ativos a gente discute ali. E você também tem um programa adicional, toda semana o Dólar Cash é um conteúdo mais adiantado do que este aqui, a gente está colocando muito mais coisas, falando sobre vários mercados, sobre política e toda semana você recebe esse conteúdo no formato podcast. Então, se você quer participar desse clube VIP, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para colocar o seu e-mail, para colocar o seu WhatsApp e aí você vai receber informações de como participar desse clube. Então, faça a sua inscrição agora mesmo. E o mercado de criptomoedas também vem respondendo bem, vem alta, e eu não venho comentando tanto aqui como vou comentando no Clube do Dólar. Então, hoje eu vou fazer aqui uma análise sobre esse atual momento das criptomoedas, as criptomoedas que vêm aí no calcanhar das metais depois que o ouro passou a subir, os metais também ganharam fôlego e o Bitcoin voltou acima de 10 mil dólares, voltou até acima de 11 mil dólares quando eu estou gravando aqui este vídeo. Algumas altcoins como é Tyrion também estão aí, uma performance interessante, voltando a subir e muitos agora se perguntam, será que é o momento de investir? Pode voltar ao topo? Bom, vocês que já me acompanham há algum tempo já sabem a minha opinião, principalmente quem está no Clube do Dólar, mas eu vou renovar ela aqui sobre o mercado de criptomoedas. Eu uso o mercado de criptomoedas apenas como forma de especular, então quando há possibilidade, quando há demanda, quando eu vejo ali na análise técnica uma possibilidade de entrada no Bitcoin ou alguma altcoin, eu entro comprando esse ativo e vendo quando faço um determinado lucro e fico de fora do mercado muitas vezes. Na maioria das vezes eu estou de fora do mercado, eu não acredito na posição de Holder do mercado de criptomoedas, então eu prefiro sempre estar investindo através da demanda e da tendência do próprio mercado. Então eu não gosto de ficar alocado com muito do meu patrimônio nesse investimento porque é um investimento extremamente volátil, tem um risco atrelado muito grande, dificuldades operacional também, já que a gente não pode colocar um stop, funciona aos finais de semana, no final de semana normalmente eu quero descansar e eu não quero ficar usando o meu tempo de descanso para ficar monitorando o que está acontecendo neste mercado. Por isso quando eu entro também entro com uma parcela muito, mas muito pequena, cerca de 1% do meu patrimônio, de 0,5% a 1% quando eu invisto no mercado de criptomoedas. Claro que se o mercado acontecer, se o mercado acelerar e pegar uma boa tendência de alta, eu posso ao longo do caminho aumentando a minha posição conforme eu for ganhando lucro, acumulando gordura para diminuir também o meu risco atrelado nesse investimento. Eu não vejo agora, por exemplo, compra no Bitcoin, seguindo a minha análise, seguindo alguns fundamentos que eu utilizo para comprar alguns ativos, eu vejo o Bitcoin ainda fora de compra, precisa romper esse patamar de 13.500 dólares para efetualmente dar um novo patamar, para pegar um fôlego de alta e de repente buscar até o topo. Isso pode acontecer. Mas curiosamente, agora temos um momento bem diferente, porque em 2017 quando o Bitcoin subiu, as criptomoedas subiram, o ouro e a prata não estavam subindo. Então o ouro e a prata vieram, puxaram a corrida e como muita gente vende a ideia de que o Bitcoin é um ouro digital, que tem as mesmas características do que os metais e até pode substituir os metais, veio aí esse rali que puxou recentemente as criptomoedas para esse patamar que está agora. Agora a gente precisa entender se realmente um tino alta do ouro e da prata, as criptomoedas vão continuar tendo fôlego para subir, se a demanda para esses ativos vai continuar crescendo. É preciso também colocar o mercado de ações aí nessa conta, porque quando a bolsa caiu forte em março, a criptomoeda também caiu muito forte, o Bitcoin chegou aí a 3 mil dólares, afundou junto com as criptomoedas e voltou a ganhar fôlego quando a bolsa voltou a subir e também com aquela expectiva do halving, que aconteceu há alguns meses atrás. Então, vamos ver se a bolsa entrar no novo momento, se a bolsa passar a cair, será que o Bitcoin vai conseguir sustentar ou os investidores que estão aí com prejuízo ou com medo de perder dinheiro no mercado de ações e mercado de renda variável vão começar a encerrar as suas posições. Então, isso é uma questão que você precisa analisar também para investir em criptomoedas agora. Então, pessoalmente, eu não acredito em criptomoedas como acredito no ouro, como acredito na prata, mas, como investidor, eu não me apego a essa ideia de que não vou investir porque eu prefiro o ouro, por exemplo, como o Peter Schiff, um economista que eu sempre trago aqui, está sempre comentando para você ficar de fora porque o mercado de criptomoedas é uma bolha, eu não concordo com isso e acho até que o Peter Schiff perde oportunidade de fazer esses trades, de ganhar dinheiro com esses movimentos das criptomoedas. Então, eu estou sempre entrando, surfando momentos de alta do mercado de criptomoedas, mas sempre com segurança, com o pé atrás, sabendo da volatilidade deste mercado. E é claro que o meu patrimônio, a fatia maior do meu bolo está sempre nos metais porque tem uma estabilidade, tem uma volatilidade, uma segurança muito maior do que as criptomoedas. Então, eu fico muito mais sossegado de colocar a maior parte do meu investimento em metais. Ah, mas o Bitcoin sobe muito mais do que o ouro, a performance é muito melhor, mas também quando tem esses momentos de queda, a queda é muito maior e muito estressante e eu não quero ver grande parte do meu patrimônio recuar forte quando o Bitcoin cai ou quando o outro altcoin cai. Eu não gosto de ver esse estresse perder dinheiro. Ah, tem que ser mão forte. Eu não acredito nessa estratégia de ser mão forte. Eu sempre entro sabendo o patamar que eu vou zerar caso o trade reverta, caso eu esteja errado na minha avaliação. Então, pode ser que o mercado venha cair e eu vou lá e encerro a posição para cortar as perdas pela raiz. Eu não fico lá observando as perdas e torcendo para voltar essa estratégia que eu tenho. E agora, eu estou monitorando o mercado atentamente e tem altcoins interessantes para compra no momento. O Bitcoin, como eu disse, ainda não. Então, fica essa ideia aqui para a gente conversar, para você ter uma posição minha sobre o que está acontecendo com o mercado de criptomoedas agora. E tem outro mercado que também está voando nesse momento que é o mercado de commodities. As commodities também estão se valorizando assim como o ouro. Já que a gente tem inflação, claro que as commodities também vão subir. E as commodities agrícolas vêm vivendo um excelente momento. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de encerrar um grande lucro na posição do milho. A gente fez uma grande tendência e pegamos um bom lucro para começar esse segundo semestre e também estamos investindo bem no boi gordo neste momento. E essa alta é muito bacana porque a gente consegue investir usando apenas uma margem de garantia, alavancando o investimento. Então, eu consigo investir muito mais com menos dinheiro sem precisar alocar uma grande quantidade para isso, usando, claro, uma estratégia também de manejo de risco. E você que quer investir comigo neste mercado e aproveitar esse momento de alta, você precisa vir comigo para a assinatura agrícolas. Com a assinatura agrícolas, mesmo que você não saiba nada sobre esse mercado, nunca tenha investido em renda variável, você vai aprender este mercado com cursos em vídeos, vai empreender também a minha estratégia, estratégias que passa por Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, por Charles Munger, tutor do Warren Buffett, e você vai aprender como maximizar também os seus lucros e vai ficar comigo pelos próximos 12 meses surfando boas tendências nesse mercado que eu considero o melhor mercado de renda variável do Brasil. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para colocar o seu e-mail, para colocar o seu WhatsApp, e aí você vai começar a receber vídeos de como funciona essa assinatura, eu vou explicar um pouco mais dessa estratégia para você, e aí em breve vou abrir novas vagas, a turma 8 está chegando para você investir comigo, começar esse segundo semestre com tudo, aproveitando esse momento das commodities agrícolas. Então, vai lá, coloca aqui embaixo suas informações agora mesmo. Bom, esse vídeo fica por aqui, hoje a gente falou bastante desse momento do ouro, falamos também do setor bancário do mercado de ações, falamos de criptomoedas, vou trazer agora o comentário do nosso querido R2 com a sua sabedoria espacial, vamos lá? É! E você, coloca aqui embaixo seus comentários, vai ser um prazer participar com você, não esquece, se inscreve no canal, também deixa o like, curta, compartilha essa informação para que muito mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que está ajudando muitas pessoas a entender um pouco mais de economia, a se prevenir e também lucrar com esse momento dos metais, entre outras dicas que eu dou aqui. Então, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!